Rá os do mar, todos no chão Isto é um assalto, não quero papo, passe esse taco Não me enche o saco, mas enche o saco Eu quero a porra da mola que se afoda os donos do banco Mãos no ar, isto é um assalto, todos no chão Eu não quero papo, bicho, passa-me o taco Não me enche o saco, mas enche o saco e enche a mala Enche os meus bolsos, das minhas calças, do meu casaco Todos meus bragas, eu quero Benz, eu quero Gucci, eu quero Lu, então passe essa massa Chamo o atendente, chamo o agente, chamo o assistente, chamo o gerente Chamo a droga do filho da puta Donde esse banco é muito urgente Porque eu quero a mola que está no cofre Seja em euro, seja em rente, seja em dólar Quero samoras, todas as notas e quero agora Seja rápido, prático, porque o plano foi todo muito bem orquestrado Tenho reféns lá no carro, crianças, mulheres e idosos trancados no carro Atiradores no telhado, posicionados pra quem quiser ser safar Eles têm olhos na mira e ordens superiores de atirar pra matar Rãos no ar, todos no chão Isso é um assalto, não quero papo, passe esse tampo Não me enche o saco, passe esse saco Eu quero a porra da mola que se afronta os donos do banco Engostei o caixa, peguei da gola Disse canfanas onde ele mora E basta um cola, goda, lady, baby, e a toda gente rola E não quero euros nem mesmo dólar Quero eu gerente a minha frente agora Pra abrir o Cacifo 79 Tem um documento que diz quem matou Samora Cacifo 10 tem diamonds Eu fiz do bem com o Zion Também abro um 17 Tem lá pateques Do what I say like Simon School on the piece Ricos sem histórico no país São maninhos e não há de riz Conheço alguns bichos Então senti um pouco de bowling Virei um catfish no cheese Comin' jazz Hoje vou me ver lá no telejornal Difo de turbinada lá fora Pra se fisgar do local E como soma da faca Antes de nos separarmos e tal Troquei as bags de Dino e Bangla Com os sacos cheios de jornal Mãos do mar Todos no chão Estão a salvo Não quero papo Passe esse taco Não enche o saco Passe esse saco Eu quero a porra da mola Que se afoda os tonos do banco Mãos do mar Todos no chão Estão a salvo Não quero papo Passe esse taco Passe esse taco Passe esse taco Mãos do mar Todos no chão Estão a salvo Tchau 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 Tchau